Olá senhores, mais uma vez sejam bem-vindos ao Vamos Pregar o Evangelho. Aqui estamos para pregar o Evangelho da Verdade, para pregar aquilo que é o Evangelho de Cristo, aquele que nos manda, aquele que vive, para te abençoar. Você já parou para pensar que você só tem uma vida? Acho muito bom você pensar o que fazer dela. Você já parou para pensar que hoje, fazendo um cruzamento de volta para casa, você pode morrer? Aí é a hora de estar diante do grande trono branco. E aí? Eu estou falando sério essa noite. Eu viajei quase mil quilômetros. Eu não cobro para pregar. Eu ia vir de avião, como ia ficar mais difícil e mais caro, eu falei, tudo bem pastor, eu venho de carro. Eu dou minha vida pelo ministério. Eu dou minha vida pelas almas. Eu não quero um centavo de nada, nem de ninguém, nem fama, nem popularidade. Eu só quero que o reino de Cristo avance, que as almas sejam salvas e que Ele seja glorificado nesse mundo caído. Eu estou falando de céu ou inferno, morte ou vida. Eu não vim aqui falar sobre a sua melhor vida na terra. Eu não vim aqui para o seu financiamento. Eu não vim falar dos seus pneuzinhos. Eu não vim falar da sua beleza. Eu estou falando da sua eternidade. Jesus disse que vai adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os crentes de hoje estão ganhando o mundo inteiro. Estão prosperando, enriquecendo, avançando. Entrando na política, na economia. Mas eles estão perdendo as almas. Só tem uma evidência. E se você está aqui, seja eu, pastor, obreiro, pastor de um ano, pastor de noventa. Não interessa. Se não está dentro dessa doutrina. É bode. É joio. Não vai dar vida. Só tem uma doutrina que ensina a segurança da salvação. Ela chama regeneração. Em verdade, em verdade vos digo. Que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Regeneração. Novo nascimento. Porque se você foi regenerado, você é salvo. Se você é salvo, você é convertido. Se você é convertido, você é trigo. Se você é trigo, você será salvo. Regeneração. Segunda Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se tem algum jovem aqui que não foi regenerado. Um ancião, um presbítero. Que não nasceu da água de espírito. Que não foi transformado pelo poder de Deus. Esse não pode herdar a vida eterna. Regeneração. É feita pelo poder do Espírito Santo. Como ela é feita? O homem morto em Adão. Corrupto. Na sua natureza. Morto em delitos e ofensas. Filho da ira. Inimigo de Deus. Ele vem. Quando ele ouve o Evangelho da Graça. É o Evangelho. Não é só para fernar ali fora não. A exposição fiel do Evangelho. Quando ele ouve. O Espírito Santo vem no seu coração. Ele crê. Ele se arrepende. E naquela hora o Espírito Santo o transforma. Numa nova criatura. Isso é regeneração. E naquela hora o Espírito Santo vem no seu coração.